Fala galera, beleza? Aqui é o DDDT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, é o seguinte mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e velho, eu estou com os resultados aqui do campeonato e mano, já tivemos aí o nosso campeão, se vocês não viram a minha posição, vai lá ver galera, não vou falar qual foi a minha posição para quem não viu, vocês vão lá, procurem no meu canal e pesquisei qual a posição que eu fiquei no campeonato, 8 pessoas participaram, eu gravei a eliminação no campeonato contra o Derek e já temos o resultado aqui do campeonato, beleza? O resultado foi na final, foi o Sérgio vs o Japa e mano, houve aí a final do campeonato, esses dias acho que foi ontem ou foi antes de ontem de noite e quem foi o campeão aí foi o Japa mano, o Japa foi o campeão, o cara jogou pra caramba, o Sérgio também jogou pra caramba velho, mas quem levou aí a melhor foi o Japa, o Japa já está na Arena Lendária velho E é isso aí galera, estamos aqui na conta do Playzinho Gal, vou ligar aqui, vou começar a gravar a tela do computador em 3, 2, 1 e já começou aqui a gravar né E como vocês estão vendo mano, a conta do Playzinho Gal tá na Arena 8, mano ontem ele veio aqui e aí eu comecei a dar dica pra ele, pra ele conseguir passar aí pra Arena 8 e ele acabou passando sem nenhuma dificuldade Ele perdeu algumas, não, esse aqui é 2v2, eu quero 1x1 velho, teve umas partidas aí que foi, ó galera, quantas horas? 18 horas Esse aqui foi uma partida que ele fez no, acho que é desafio, desafio, calma aí galera, acho que é o desafio mesmo E beleza, aqui foi uma das partidas que ele jogou pra chegar na Arena 8, mano, eu dei umas dicas aí pra ele, esse aqui ele perdeu por causa que ele jogou bem mal mesmo Eu tava aqui e ele mesmo falou que jogou mal, vamos abrir aqui esse baú de prata, ouro, cabana de goblin, bombardeiro, nada de bom Baúzinho ruim Então aqui eu abriu o baú de ouro E beleza galera, a horda de servo dele falta 20 mil pra ele upar pro nível 12 Ele tem essas lendárias, tem a oferta de ontem que ele chegou né, a oferta E não dá pra gente comprar, infelizmente né mano E beleza galera, a gente vai tá assistindo uma das partidas que ele fez aí pra chegar aí na Arena 8 E eu gravei esse vídeo aqui só pra falar o resultado E já vai ter outro campeonato galera, se vocês não participaram vai lá Logo logo vou tá postando aí o trailer do campeonato Foi feito por mim, não foi um dos melhores trailers, mas enfim galera, foi o que eu consegui fazer aí Então logo logo vai começar o desafio do elixir duplo E beleza mano É, vamos lá, vamos, opções não Vamos assistir aqui A partida que ele perdeu primeiramente né galera Ele jogou várias partidas, só perdeu duas E houve alguns empates Eu acho que foi essa, tem essa daqui, beleza Vamos assistir essa daqui, a que ele perdeu Porque são três partidas que ele vai tá vendo ao vivo Ao vivo não Eu vou estar narrando aqui pra vocês E vocês vão ficar sabendo porque ele jogou mal, beleza E como ele jogou bem também nas duas últimas Foi bem fácil na verdade, ele chega na Arena 8 Só que ele tinha muito medo de batalhar Como eu tenho de batalhar na Arena 10 Eu tenho medo de batalhar na Arena 10 E eu tô jogando mais na minha secundária mano Eu comecei a gravar mais na minha secundária Porque tô na Arena 9 na minha secundária Beleza Tá carregando aqui Tô quase completando as missões Então eu espero que venha uma lendária logo no Bau lendário, o super mágico Pra mim tanto faz Beleza galera Caramba velho Já tá lento Tá, vamos acelerar aqui O cara começou com o coletor de lixir Porque o cara tava com o deck de golem E o Prisinga já queria mandar um combo Mas eu mandei ele não mandar ainda Porque senão... E ele ia jogar bem do lado do golem mano Então ia dar muito ruim Não recomendo vocês fazer... Mandar o combo em cima de um golem Ele mandou ali o Príncipe Com o Mago de Gelo E o Exército do Esqueleto Nessa parte ele defendeu até que bem mano Ele defendeu muito bem Só que ele já tinha... Colocou o Mago em cima do Lenhador Da Bruxa e do Mago de Gelo E o cara começou a jogar um monte de coisa Já que ele não tinha mais lixir O Lenhador ainda ajudou ali com a Fúria E a torre do cara já tinha ficado com o Miguel 88 E o cara levou com o Veneno né mano O problema foi que ele jogou o Mago em cima do Lenhador Era pra ter mandado atrás Porque ele já ia levar a torre mesmo Ou ter distraído com outra coisa Beleza, essa aqui ele perdeu 23 troféus Essa aqui foi a penúltima batalha que ele batalhou pra poder chegar Eu acho que nessa batalha ele já tava na Arena... Praticamente na Arena 8 né Já tava aparecendo na Arena 8 Isso, é isso aí Vou acelerar aqui pra vocês E eu recomendo muito vocês usarem esse deck Com o combo de Mineiro com Horda de Servo Ou esse combo aí que eu fiz com o Miguel Que é o Horda de Servo com o Príncipe Eu nem lembro se ele chega na torre Chegou e deu um daninho ali Ele fez besteira jogando Mineiro ali Em cima do Exército Esqueleto Mas eu tava dando dica pra ele não fazer essas coisas A sorte é que ele não tinha bola de fogo Aí né galera Eu já fiquei meio desconfiado porque ele não defendeu isso Eu achei que ele já tinha... O cara já tinha desistido da partida Aí eu mandei ele jogar o Príncipe do outro lado Já que ele não tinha defendido né Eu já mandei ele jogar tudo de vez Porque ele chegava na Arena 8 aí E eu achei que essa batalha aí já fez ele chegar Não lembro mano Não, faltou mais uma batalha ainda Pra ele chegar Foi, porque ele perdeu uma Aí essa aqui foi a última galera Não galera Foi essa aqui mesmo a última Essa foi a última mesmo Eu pulei uma aqui Mas tudo bem galera E vamos... Eu vou assistir esse daqui mano Eu acho que foi contra o cara do clã Não sei Do clã dele Desafio do espelho eu acho Eu nem assisti Mas bora assistir aqui pra ver o que aconteceu aqui né mano Só pro vídeo ficar um pouquinho mais longo Pra não ficar muito rápido o vídeo né mano Então Já vai divulgando aí com seus amigos Se vocês gostarem E logo logo vou estar trazendo mais vídeos aqui no canal Eu acho que foi... É, foi desafio do espelho mesmo Foi galera Desafio do espelho Vamos ver O cara tava com o lenhador e mineiro Como bom É, ele defendeu bem Mais ou menos bem Porque ele levou muito dano ali Só que ele já dava pra mandar um combo bem forte ali Se ele jogasse mineiro Nossa Ele jogou bem agora mano A princesa já tinha que matar ali E olha o dano que ele já deu na torre Do Vitor Olha lá o... Vai jogar mega cavalinho em cima Como assim ele não jogou... Nossa galera Ele jogou muito atrasado É, mosquiteira aí Um pouquinho mais atrás Era melhor Eu tô desconfiando Ah não Tá O mineirinho poderia ir lá na frente agora Mineirinho, mineirinho, mineirinho É, beleza Já deu muito dano A princesa ali também E... Levou três coroas aí Facinho, facinho Seria melhor se ele estivesse jogando mineiro ali mano Mas o cara já jogou bem pra caramba O Miguel E é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando seu like Não se esqueça do favorito Comente E logo logo vai tá saindo mais vídeos aqui no canal Beleza Eu só vim falar isso mesmo O resultado aí do campeonato E... Arena 8 que o Miguel chegou velho Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui! Fui!